Olá, eu sou Maria Salete Abrão Nunes, sou professora do curso de Aperfeiçoamento Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica. Esse curso é oferecido pelo Instituto SEDES desde 1999. Ele foi criado para atender uma demanda frequente que a equipe do curso de especialização Formação em Psicanálise recebia por parte de profissionais de diversas áreas. Esses profissionais buscavam um estudo introdutório da teoria psicanalítica. Nessas quase duas décadas, desenvolvemos então um modelo de transmissão sério e consistente das bases dessa teoria. O nosso projeto oferece aos alunos a oportunidade de realizar um estudo organizado da teoria psicanalítica. Nossa proposta é destinada tanto àqueles que querem iniciar o contato com a psicanálise, como também a profissionais que já possuem algum conhecimento na área e querem sistematizá-lo. Para todos os alunos, propomos o estudo da construção do pensamento freudiano e procuramos estimular sempre a continuidade desse desenvolvimento, inclusive pelo caminho da formação e da análise pessoal. O nosso curso confirma a atualidade dessa teoria e a apresenta como um sistema de pensamento que permite uma contínua ampliação e transformação. Essa característica para nós reafirma o valor da psicanálise como precioso recurso para a compreensão do funcionamento mental. Apresentamos a construção do pensamento psicanalítico com um roteiro que é fundamentado nos textos freudianos. O nosso percurso procura promover um diálogo permanente entre as concepções teóricas e o exercício clínico, reconhecendo que é exatamente desse diálogo que se produz todo o conhecimento na área de psicanálise. O curso, que vale como aperfeiçoamento, é desenvolvido ao longo de dois anos. No caso dos alunos que são médicos e psicólogos, poderão optar por realizar atividade prática na clínica do Instituto SEDES, depois de passarem por uma seleção prévia. Nós trabalhamos em pequenos grupos de até 20 alunos para garantir a qualidade do estudo e a riqueza das nossas discussões. SEDES. Nós estamos à disposição para quem desejar mais esclarecimentos. O nosso contato está disponível na Secretaria dos SEDES e, se você tiver interesse, inscreva-se pelo site ou diretamente na Secretaria do Instituto. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.